Hoje é dia de parque, a gente vai buscar a igreja, depois o parque do Trenó, que eu esqueci o nome. Vamos para a Venícola de Limão e depois a gente vai para a Igreja de Pedra. Então hoje está bem legal. Hoje está fazendo frio, está 9 graus, então hoje está todo mundo bem capotado. Por mais que nos outros dias estava bem quente, só esfriou ontem à noite. Mas está tudo bem. E agora a gente está aqui em frente ao pórtico. Eu vou virar aqui para vocês poderem ver. A gente está aqui em frente ao pórtico porque a gente está tirando fotos e tem que ficar sempre um no carro. Então eu já fui lá tirar as fotos e agora os meninos estão ali, tiraram fotos aqui no pórtico. Aqui a gente está chegando em Canela, gente, já com essa vista maravilhosa dessa igreja, que é a Catedral de Pedra. E à noite ela fica ainda mais linda. Gente, olha essa igreja, meu Deus do céu. Ela é maravilhosa. Vou filmar aqui ao redor também para vocês. Mas o foco é isso aqui. Como pode ser linda, meu Deus do céu. Fotos e mais fotos por aqui. Ali tem a Caracol. Ali tem a Catedral, que a gente vai jantar ali. Gente, só esperar ser lindo, gente. E o céu está ajudando. Eu filmei um pouquinho de como é a igreja, mas estava tendo uma missa, então não teve como filmar muito. É a entradinha do Sky Glass. E estou a mudar, que eu não vou desistir. Porque eu não sou obrigada. Mais bonitinho esse caminhozinho. Ali deve ser a plataforma. E está lotado, gente. Tem uma lanchonetezinha aqui. Está bem lotado. E aqui, gente, já é. O Sky Glass tem esse deckzinho com uma praça de alimentação ali. E essa vista de perder o fôlego. São 365, acho que 360 metros de altura. Lindo demais. E lá está a plataforma de vidro. E logo ali embaixo está o abusado. E só os meninos foram no abusado. O Ítalo e a Nara. Porque eu e o Gustavo ficamos de fora. Para você ver como que é esse negócio. Eu não tive coragem mesmo de ter essa experiência. De verdade. Mas disseram que era legal. Aí a gente já estava tomando uma cervejinha, uma água. Para a gente poder ir direto para a plataforma. Viver essa experiência. Que eu não filmei direito, mas deixei um pouquinho aí para vocês. Sky Glass, a plataforma. Socorro, meu Deus. Aqui ainda está bem de boa. Vamos ver na hora que chega na barra ali. Tem... Já é o vidro. Você está filmando ou você está filmando a cabeça do Ítalo? Vai para lá, ó. Oi, gente. Aqui já estou passando mal. Eu só vou. Meu Deus. Ai, ô Ítalo. Eu estava super confiante, caralho. Gente. Gente, eu não vou. Gastei dinheiro à toa. Eu gastei dinheiro à toa. Eu também não estou conseguindo. Deixa eu tentar. Não, gente. É só olhar para baixo que eu desisto. Não, gente. Cadê? Eu vou acordar com a senha. Vai, Tu. Aí, ó. Já pisou. Vai, Fih. Vai lá para frente. Não quero ver, não. Eu acho que eu já vou desistir de novo. Ih, essa aqui foi, ó. Ficou branquinha. Tá, essa aqui, ó. Doidinha. Gente, ó, você vai. Gente, ó, a sensação foi incrível. Incrível, né? Ela estava pálida. Só eles dois. Eu nem usei. Bom, como eu disse, eu não filmei direito, então eu deixei algumas imagens aí, deixei algumas fotos para vocês verem como é que foi. Mas foi só isso aí que eu consegui filmar, porque a adrenalina foi demais de estar tão alto assim. E até para tirar as fotos sentada, foi meio complicado, mas foi muito gostoso. E chegamos no Alpen Park, gente. E aí, a gente vai ter a experiência do trenó, que foi surreal. E eu não consegui filmar, porque o celular deu bug. Aqui já é o Alpen Park, gente. Tem o trenó. Tem a montanha-russa, o carrinho bate-bate, tirolesa, enfim, entre outros. Vou falar aqui para vocês rapidinho, gente, que eu coloquei o celular para filmar com o Instagram, é para ver a nossa reação no trenó, mas o celular balançou muito e ele parou de filmar, então eu só filmei no finalzinho. Aqui é a peça do trenó, galera. Olha, tem um mirantezinho ali. O senhor é o trenó. Vamos lá, gente. A gente vai no trenó agora. Vamos lá. Vou tentar filmar. Oh, povo. Não, 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 vai rápido. Que vai rápido, menino? Eu quero o vídeo, pode gravar lá no vídeo. O negócio parou de gravar, gente. Eu não sei o que aconteceu na hora. Eu juro que eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que parou de gravar. Não sei o que está dirigindo, mas não? Não. Eu só põe, eu estou segurando. Ai, eu quero ir de novo. Não, pra quê? Passar por isso duas vezes. Não. Eu tenho amor a minha vida. Oi, talô. Oi, talô. Cadê, talô? Oi, talô. Cadê? Gente de Deus. Ai, meu Deus do céu. Esse trem vai ser rápido. A minha cara de desesperado. Eu não consigo gravar pra vocês no trenó, porque isso é condições travar no trenó. Não dá pra vocês... Não dá, não dá. Eu tentei gravar pelo Instagram, mas também, gente, deu muito pior. O negócio soltou. E... Nem foto deu pra fazer, então é isso. O que eu consegui eu vou deixar registrado, mas aventura mesmo a gente não conseguiu gravar. Não deu certo a gravação, na verdade. É o quê? É o que? Os meninos conseguiram e eles conseguiram até tirar foto. Ficou muito bonitinha a foto deles. A nossa ficou péssima. No Alpen Park também tem tirolesa, gente. Então, pra quem gosta, vai gostar muito aí desse lugar aí. E dentro do Alpen Park tem essa vilazinha aqui, a coisa mais fofinha do mundo. É bem alemã, sabe? Bem bonitinha. Eu gostei muito. Os meninos estavam na fila da Montanha-Russa. E... Loucura, loucura. Não ficaram gritando meu nome no final. Meu Deus. Gente, não dá. O que é que ele tá gritando meu nome? A gente parou pra almoçar nesse Megusta aí em Canela, mas a gente não curtiu muito, mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo, tá? E aqui a gente já tá na Avenícola Jô Limão, gente. Gente, a gente vai fazer uma degustação de vinhos e queijos e que gostoso, gente. É muito gostoso a sensação de estar ali, saber da história. Eu não filmei tudo porque é muito grande, mas muito gostoso. Aí é o vinhedo, só que a gente não foi na época, né? Que tá cheio de uvas, mas foi gostoso. A gente tava indo pro Mirante aí. Esse é o Mirante, tava bem cheio, então a gente não ficou, mas é uma sensação bem gostosinha. Dá pra fazer piquenique aí também. Então, assim, é bem gostoso. Já entrando na Jô Limão, já tem essa loja linda aí que tem um barzinho que você pode comer, beber, enquanto você espera seu horário. E aí já começa a história. E eu espero que vocês gostem. Eu filmei pouca coisa mesmo. A diferença é pegar vinícola, pegar uma de terceiros e por terratinhas. A vitivinícola planta, colhe e invasa. Faz 80% de sua produção. Por esse motivo, da gente, vocês não vão encontrar nossos vídeos no mercado. Hoje a empresa aqui, ela trabalha apenas como consumidor financeiro. Então é uma questão de produção, qualidade e exclusividade. Tá bem? Hoje eles fazem parte da história da empresa. Vai fazer uns três anos que não utiliza mais. Isso porque foi comprado mais tanto de nox. Agora acontece a fermentação, o vinho fica guardado lá. Antes acontecia a fermentação, tínhamos que guardar o vinho aqui pra liberar o nox e produzir outros produtos. Porque o carvalho tem poros, eles vão fazer uma micro oxigenação e vai evoluir o vinho. Vai ficar o vinho equilibrado e mais fácil de degustar. Então o vinho reserva da Jorimão, ele fica dentro do carvalho de oito meses a um ano e meio, segundo e terceiro uso do barril. Porque o primeiro uso, tá gente? Esse barril aqui sendo novo, nós vamos fazer um vinho grã reserva. O grã reserva não é fácil de produzir. Depende da safra, depende do clima. E ele fica dentro do carvalho de um ano e meio a três anos. Então só pra vocês terem uma ideia, a Jorimão hoje, o pessoal lá, trabalha com dois grãs reservas. De tão difícil que ele produzir. Porém, quando consegue, ele vai ser o melhor vinho da empresa. Vem? Vamos lá. Esse vinho, o dono da Jorimão gosta e toma no dia a dia. A gente, tá vendo isso aqui, ó. É um dos vinhos mais premiados da empresa. Ele é plantado aqui do outro lado da rua. Esse vinho vai entrar na degustação. Porque o vinho gosta de vinho sempre, é um vinho maravilhoso. Eu gosto do vinho da linha Premium. E a Premium é, vai dar poucas garrafas, mas você consegue produzir. Eu gosto desse vinho aqui no cantinho, a Arina Noa. Quando o pessoal pergunta, Igor, eu quero dar um vinho de presente. Pra quem tomar vinho, dá o Arina Noa, não tem erro. Ele é uma uva geneticamente modificada. Ele é a fusão de taná, mais cabernet, só de óleo. E hoje, o melhor vinho da empresa, o que é a receita? Gente, falta a medalha, como eu disse pra vocês. Ele é uma safra de 2012 e ele tem capacidade de guarda de 20 anos. Fica 36 meses em carvalho e ele fica 7 anos em ar. Este vinho é uma homenagem ao vô do Sobernani. Se você olhar o vôo por de perto, está escrito aqui em tendente. E tem um gaúcho em cima do cavalo. Então, uma homenagem ao falecido modelo. Vai fazer uns 5 meses. A gente, ele foi considerado o melhor vinho do Brasil. Ele foi em segundo lugar no Mundial. Hoje está fácil. Todos vocês têm internet, todos vocês sem celular. É só botar o nome do vinho aqui no Google e vai aparecer essas informações. O pessoal pergunta... Bom, depois da degustação, a gente teve também degustação de queijos, salames e tal. Aí a gente foi pra uma loja ao lado, lá também, que tem bastante doce, queijos. E aí a gente acabou comprando algumas coisinhas também. E também compramos vinho pra entregar aqui em BH pra gente. Mas foi bem gostoso e muito, muito delicioso, gente. Tudo. E aí a gente foi direto jantar no Catedrale, que é um rodízio de massas. Foi meio pouca coisa que a gente já estava bem cansado. Mas bem gostoso o ambiente. Eu queria ter sentado bem perto da janela pra ter uma vista linda, mas não deu. Mas foi bem gostoso. A gente aproveitou bastante. E depois de comer, descansar um pouco, a gente foi conhecer a Igreja de Pedra à noite. E, gente, meu Deus, que igreja linda. Muito linda. Cada detalhe dela, sabe? Tinha show de luzes com fogos, mas foi cortado. Então só fica iluminada mesmo. Mas perfeito. Nesse horário já estava muito frio. Eu queria muito chocolate quente e ir pra cama, gente. Sério, muito frio mesmo. Vou deixar um stories que eu fiz aí pra vocês. Gente, agora tá aqui na Igreja de Canela. Pra ver as luzes, olha. Lindo, mas tá muito gelado. Sério, o meu nariz, eu não sei como é que eu tô conseguindo. Porque tá muito frio. E amanhã é dia de Snowland, eu tô com mais medo ainda. Porque tá muito frio. Muito frio. Meu nariz tá muito gelado. Acho que não é primeiro. Mas tá muito frio. Mas é muito lindo. Bom dia, vamos tomar café. Aqui hoje tem Snowland. A descabelada. E fomos para o Snowland, gente. Antes de entrar, tem sempre uma lojinha. Os meninos acabaram comprando uma touca que não levaram. E a Nara não quis levar mesmo, tá? E aí teve a experiência da montanha de neve, gente. Meu Deus. É muito gelado. Menos 15 graus. Menos 15 graus. Mas valeu a pena. Nossa! Mãe de Deus! Tá vendo, Natália? Aqui não tá cheio. Dá pra ir com esse negócio, tá vendo? Gente, que legal! É lindo aqui. Vamos forrar. Vamos forrar. Vamos forrar. Vamos forrar. Aliás, que vocês podem ir. A gente pode tomar chocolate. As roupas, elas já vêm em congresso, mas também vou contar no próximo vídeo tudo bem detalhado, tá, gente? Lá é muito gelado mesmo. E eu filmei pouquíssimas coisas, porque tem bastante brinquedo, mas não pode filmar nos brinquedos. Então, a gente viveu a experiência de estar na neve. Nossa, vou dar a boca seca. O que é isso, Ito? É gelo mesmo, ó. Olha isso, gente. Gente, a sensação de pisar na neve é surreal. Olha. É gelado? É. Tá muito gelado. Tô conseguindo gravar muito pra vocês, porque aqui é muito frio e pra ficar tirando a luva pra gravar é horrível. Então, vou gravar algumas coisas só pra vocês, porque de verdade não tá fácil. A gente parou agora pra tomar um chocolate quente, porque tá muito gelado. Tem uns brinquedos que a gente não consegue gravar, porque, né, a gente vem sozinho. Então, não tem como eu gravar, mas, assim, fica um pouquinho pra vocês a experiência que é perfeita. Essa aqui é a montanha de neve, gente, que a gente pode ir tanto sozinho quanto de casal. Então, a gente enfrenta essa fila e sobe lá em cima e eles te empurram numa poia. Foi bem gostoso. Eu fui com a Anara, os meninos não filmaram, porque eles foram o primeiro. Mas aí, a gente foi bem gostosinho. A gente até comprou a foto que eles tiram aí da gente. E aí, a gente já tá indo embora. Tem uma pista de patinação, às vezes tem alguns espetáculos também. Dança também na patinação. Então, é bem gostosinho. A gente não ficou pra ver e tudo, mas a gente aproveitou bastante lá a montanha de neve. Então, foi bem gostosa essa experiência. Então, a gente foi pro hotel logo depois que a gente saiu daí pra tomar um banho quente. Trocar de roupa pra gente poder ir almoçar. E aí, estou eu aí já prontinha. Não tava muito frio. Eu e o Ito fazendo graça, como sempre. Sempre nós dois, os mais animados do rolê. E aí, no carro, a gente tava escutando uma musiquinha. Tirei por causa dos direitos autorais. E aí, a gente foi almoçar na Tchê Churrascaria. Muito gostoso o churrasco. Gaúcho, gente. Muito bom mesmo. Experiência muito gostosa. Além do churrasco, vem várias coisinhas gostosas. Arroz caiteiro, tropeiro, batata. Polenta, que é o carro-chefe de lá. Sempre tem polenta em tudo. E depois a gente foi conhecer o Lagro Negro. O Lagro Negro, gente, ele é gostoso, sabe? É um lago muito bonito. Tem os cisnenzinhos lá pra gente poder andar de pedalinho. Mas não é um rolê que a gente curtiu muito, não, sabe? Mas é bem gostosinho lá. No final de tarde, a gente deu uma volta. Tomamos uma bebidinha, né? E tudo. Não andamos de pedalinho. Não fizemos nada disso. Mas curtimos o final da tarde. Aí, no Lagro Negro. Foi bem gostosinho mesmo. Sem contar que a vista é maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Que delícia. Logo depois, fomos jantar, gente. Que foi o nosso último jantar. Amanhã a gente ainda tem processo de viagem. É, mas para a gente viajar, é a falta dos quilômetros. Você trabalhou a viagem toda, então? Quase. Rápido, eu não trabalho. Gente, a gente foi jantar num rodízio de pizza. Numa sequência de pizza que foi bem gostosa, tá? E, gente, de verdade, que pizza recheada. Nossa, eu nunca comi uma pizza tão bem recheada quanto em Gramado. Quero já voltar. Bom, gente, nossa última noite. A gente está aqui em frente à igreja. Acabamos de comer uma pizza. Eu não gravei muito, não, porque a gente já estava cansado. E aí... E aí, estamos indo embora. Cidade maravilhosa. Depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês sobre preços, essas coisas. Mas é isso. O vídeo foi narrado. Como eu disse, para quem me segue lá no Instagram, eu preferi fazer narrado porque... Para a gente poder aproveitar mais. Então, eu fiz muitas imagens e vou narrar com todas as informações que vai precisar no vídeo. Tá bom? E é isso. Fiquei com o fundo da igreja e fui. Música Música